Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de bioquímica metabólica. Vamos falar hoje sobre o ciclo de Krebs. Nós vimos que a quebra parcial da glicose vai formar duas moléculas de piruvata para formar o acetil-CoA para poder ser totalmente oxidado pelo ciclo de Krebs. Então, essa oxidação do acetil-CoA vem às custas de formação de CO2 pelo ciclo de Krebs. Ok, pessoal? O ciclo de Krebs, então, é uma etapa que acontece na matriz mitocondrial. Acontece no líquido da mitocôndria, dentro da mitocôndria, ou seja, na matriz mitocondrial. Então, vamos ver que toda a questão do ciclo de Krebs está vinculada com a formação de ATP. Mais uma vez, ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Só para lembrar vocês que tanto alguns aminoácidos quanto os ácidos graxos e os carboidratos, via glicose, formam o piruvato para, então, formar acetil-CoA. Alguns caminhos são diferentes do carboidrato. Na verdade, eles são totalmente diferentes, mas a formação é acetil-CoA porque acetil-CoA é quem vai dar o grande start do ciclo de Krebs. Na verdade, não começa com acetil-CoA, mas para poder girar o ciclo, a acetil-CoA é necessária para se juntar com uma outra molécula que nós já vamos ver. É importante falar também, pessoal, que o ciclo de Krebs gira, por isso que se chama ciclo de Krebs. E, ao girar, vão acontecendo algumas quebras. Essas quebras vão liberando elétrons que vão sendo capturados pelos nossos caminhõezinhos, o NAD, e agora vai aparecer o FAD, que, posteriormente, serão levados esses elétrons, esses hidrogênios, para a cadeia respiratória. Então, esse piruvato que nós estamos falando que gerou acetil-CoA é via glicose. Mas, adiante, nas outras aulas, nós vamos ver também que existem caminhos diferentes para isso, tudo bem? Vamos falar, então, sobre o ciclo de Krebs. Está aí para vocês, bem simples, bem resumido, e eu vou passar as informações principais para vocês. Olha só aqui, o acetil-CoA, acetil-CoA, pessoal, lembrem-se, tem dois carbonos, dois carbonos. Esse acetil-CoA vai se ligar com oxalacetato ou oxaloacetato. Pode ter um O aqui no meio, não tem problema, oxaloacetato ou oxaloacetato. Tem livros que trazem as duas palavras, não tem problema, vocês precisam saber que acetil-CoA tem duas moléculas de carbono e o oxaloacetato tem quatro moléculas de carbono. Esses dois juntos, esses dois ligados, eles formam aqui o citrato. E adivinha, o citrato tem seis carbonos, dois do acetil-CoA, quatro do oxaloacetato. Portanto, isso faz o ciclo de Krebs começar. Esse citrato também é chamado de ácido cítrico, por isso que o ciclo de Krebs recebe outro sinônimo, que é ciclo do ácido cítrico, devido ao citrato. Porque a partir do citrato é que realmente vai começar as quebras de carbono para gerar CO2, e assim formando ATP e também outros caminhõezinhos, que são os NAD e são FAD. Então percebam que quando o ciclo chega novamente no oxaloacetato, outra molécula de acetil-CoA se junta com o oxaloacetato, forma mais um citrato e assim por diante. Percebam que é formado um, dois, três NADs e é formado um FAD para cada giro do ciclo de Krebs. E o nosso ATP está aqui. O que é esse GTP? É porque é uma guanina, é outra base nitrogenada, mas na verdade é um ATP. Então, pessoal, cada ciclo de Krebs gera um ATP, ou seja, um ATP por acetil-CoA. Mas lembrem-se que a molécula de glicose forma dois piruvados e forma dois acetil-CoA. Então o ciclo de Krebs gira duas vezes para cada molécula de glicose. Se gira duas vezes para cada molécula de glicose, pessoal, tudo isso que vocês estão vendo é em dobro. Então serão seis NADs e dois FADs e dois ATPs. Mas fiquem bem espertos, é um ATP por acetil-CoA. O que vai acontecer é porque duas moléculas de acetil-CoA foram formadas pela quebra do piruvato. Então acetil-CoA juntou com o oxaloacetato, gerou citrato. Vai acontecer uma série de reações que vai liberando energia, que são pegos pelo NAD e pelo FAD, e vai gerando gás carbônico também. Essas reações acontecem de forma cíclica, vai passando por alfa-aceto-glutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, chega novamente em oxaloacetato, que se junta de novo com mais uma molequinha de acetil-CoA que está entrando, citrato novamente e assim sucessivamente. Tudo bem, galera? Então esse esqueminha do ciclo de Krebs fica bem fácil de entender. A energia que vai sendo liberada, os nossos caminhõezinhos, o NAD e o FAD. Quem é o NAD mesmo, pessoal? Nicotina, amida, adenina de nucleotídeo. E FAD é a flavina adenina de nucleotídeo. O NAD é bem mais energético, ele aparece bem mais vezes nas reações da quebra da glicose do que o FAD. Mas o FAD também vai ser importante posteriormente na famosa cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons. Então o ciclo de Krebs, só para reforçar, acontece aonde mesmo? Na matriz mitocondrial e geram dois ATPs, geram seis NADs e dois FADs. Mas lembrem-se que o ciclo de Krebs gira duas vezes devido a duas moléculas de piruvato. Bom, feito isso então, pessoal, nós vamos ter aquela geração maravilhosa de energia que vão ser pegos pelos nossos caminhõezinhos, pelo NAD e pelo FAD. E vai acontecer então a famosa cadeia respiratória. A próxima etapa da respiração celular, a nossa bioenergética, os aspectos metabólicos da respiração. Então vai ter um grande boom aí na cadeia respiratória de elétrons. É nessa cadeia aqui, pessoal, que vai acontecer a maior formação de ATP. E adivinha o que vai acontecer? Os nossos caminhõezinhos, que foram gerados desde a primeira quebra da glicose, mais especificamente o NAD, eles vão pegar todos aqueles hidrogênios, aqueles elétrons, que eles pegaram das quebras que foram acontecendo durante todo o processo de glicólise, e vão jogar na cadeia respiratória de elétrons. Vai acontecer então na crista mitocondrial, e alguns livros vão falar para vocês que acontecem na membrana interna da mitocôndria. Não tem problema, o mais importante é que vocês saibam que vai acontecer em um local diferente do ciclo de Krebs, e ainda haverá uma geração muito maior de ATP por molécula de glicose. Aí, ao final, nós vamos fazer o saldo desses ATPs para ver quanto de ATP nós conseguimos formar por cada molécula de glicose. E, posteriormente, nós vamos entender isso em termos práticos. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.